Abertura 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 Além de ser coelhinha da Playboy Olha só Chamou até o falecido dono da Playboy De Bosna, a última postagem dela E o pior, ela é enfermeira e trabalhou no SAMU Não é de matar qualquer um do coração Eu quero passar mal também Como que eu chamo esse SAMU aí Eu quero passar mal também Que espetáculo Mas não entra pra caramba jogador Senão o Ceará não gosta Não tem nada Eu gosto de jogador de futebol e eu tô foda Gostou então da Catiele? Mande a sua mensagem Vote aí pra Catiele aqui no RedeTVFC Mas a Catiele está concorrendo Com a Musa do Chile Quem é a Musa do Chile? Ela é polêmica pessoal Daniela Chaves é a Musa do Chile Olha, mamma mia Ela tem um apelido Além de Musa do Chile Musa do Sexo Atres Eita, nós Porque ela ficou famosa Por oferecer ao namorado de presente Sexo Atres com uma amiga Mas ela falou pro namorado Ó, vou te dar um presente O que você quer? Vou te trazer uma amiga Como presente Ah, legal Um presente de aniversário Foi o aniversário mais feliz da vida do rapaz Pois é Ela foi capa da revista Playboy no México Em julho de 2015 E é torcedora do time chileno O Higgins Olha só Não é muito famosa Não, não é A gente da televisão Pode falar palavras mais ousadas assim? Não, não No horário No horário No horário Contém E ela foi eleita a Musa da Copa América de 2015 Tá pleiteando também Se eleita a Musa da Copa do Mundo de 2019 Espetacular essa Daniela Chaves Gostou da Daniela Chaves? Mande a sua mensagem pro ETVFC Vote na Daniela Chaves Você vota em qual? Meu caro Luiz Se era na Daniela Ou na Catiele? Olha, eu vou fazer um comentário Algo mais airoso Olha só essa foto Meu, meu Deus Eu diria pra vocês o seguinte Com toda sinceridade do meu ser Sim É, que é o seguinte Pode passar aqui pra mim Por favor Pra eu enxergar na tela Que eu não quero fazer um comentário Em cima dessas mulheres Você quer tirar as mulheres Pra mostrar você Você vai acabar com os nossos seguidores Os caras vão sair tudo O que eu vou falar é o seguinte O que eu vou falar é o seguinte Mulher de bunda grande desse jeito E peito desse tamanho Tem três filhos Vira um bucho Eu não quero nenhuma das outras O que é isso, Ceará? Pelo amor de Deus Então, você gostou da Catiele? Mande pra gente Você gostou da Daniela? Olha lá Você tá falando que isso aí vai virar um bucho Bucho? Meu Deus Não, não, não Eu me recuso Eu me recuso Isso vai cair Já tem votação aí, meu caro André Lucena? Nutricionista A Sandris Denise falou que gostou mais da musa do Muralha Que ele te mostrou na semana passada Ah, na semana passada Tá certo O Diego Santos pedindo um abraço pra Laguna Santa Catarina Ele falando que é São Paulino É, quem mais? Estamos o Vitor Gaspar Rico Vilaça falando que contra a Alemanha o Neymar vai ser fominha como foi ontem Ixi, daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto do Neymar E o Cleber Andrade pedindo um abraço pra Souza, interior da Paraíba Falando que sempre nos assiste Que legal! Um grande abraço pra Souza, interior da Paraíba E agora vamos falar um pouquinho de eliminatórias E o nosso primeiro tema a gente vai ver aí na tela Pode soltar aí a pergunta que eu quero que vocês respondam pra gente O Brasil tem que tentar tirar a Argentina da Copa? Afinal o Brasil vai jogar contra o Peru O Brasil vai jogar contra o Chile É um time que tá disputando com a Argentina uma vaga pra Copa do Mundo E o Brasil se perder do Chile O Brasil pode acabar atrapalhando a trajetória da Argentina Manda sua mensagem, o que você acha? O Brasil tem que tentar tirar a Argentina da Copa? Meu caro Luiz Senhora, o que você acha? Porque você sabe que o Brasil já foi prejudicado em esquema da Argentina no passado Nós temos que sentar o pau no Chile A Argentina aqui é outro time, é outro país Eu não quero nem saber de Argentina Se vai estar ou não vai estar na Copa Não me interessa Interessa o Brasil Está na Copa, não perde o jogo Vai ganhar do Chile E é o que me interessa Não tô nem lembro da Argentina O Chile, o que é isso? E o Chile que na última Copa engrossou pro Brasil, né? É, né? Quase o Brasil foi eliminado pelo Chile É, é verdade É, ele não imaginou Imaginou você ter nove jogos Aí você vai enfrentar o Chile Aqui em São Paulo No Allianz Parque Vai perder pro Chile de birra só pra tirar a Argentina Isso é um time sem vergonha que o Brasil não é, né? Não, não vai fazer isso Não vai perder pra prejudicar a Argentina Não O que seria do Brasil se não tivesse a Argentina na Copa? Você acha que o Brasil não tem que tentar tirar a Argentina na Copa? Claro que não A Argentina é um grande time e outra O problema da Argentina é da Argentina A gente tem que jogar nosso futebol e vamos pra cima do Chile Que é uma seleção muito difícil O Brasil não tinha que se preocupar, viu? O Brasil tinha que se preocupar O Brasil tinha que se preocupar O Brasil, digo assim A comissão técnica e os jogadores Tinha que se preocupar em conversar com o Neymar Júnior Por quê? Não tá passando a bola O lugar de playboy é na Rua Augusta Que isso? Neymar não é playboy Neymar é um dos melhores jogadores do mundo Você tem brincadeira comigo? Não pode ser playboy Você não pode estar falando um negócio sério desse aí Você não viu o jogo O Neymar, tudo bem Não passou duas bolas Você não viu o jogo Mas eu sei O goleiro pegou Mas pelo amor de Deus O cara pegou O goleiro pegou Ele foi Ele trocou a camisa com o goleiro O lempe O lempe foi o nome do jogo Porque o goleiro deitou nele Porque ele quis fazer gracinha O goleiro foi bem O goleiro foi bem Ao invés de ele passar a bola Ser malandro Ele quis fazer gracinha O goleiro tomou dele Que malandro que é ele Não, que malandro que é o cara Que pode passar a bola pro cara do lado Vai fazer gracinha Com três Deveria ter passado Isso é uma coisa Não, isso é uma coisa Mas tudo bem Felipe, tem mensagem aí? Olá O pessoal está acompanhando? Tem aqui o Juliano Pinheiro Dizendo oi Paulo Eduardo Vitor Gaspar E o Rico Vilhaça Ele gritou Ti, ti, ti Lê, lê, lê E está perguntando Se o Neymar contra a Alemanha Vai ser tão fominha assim Você acha que não? O cara que está falando aqui O cara que está falando E se você conversar hoje com todos os jornalistas Se você conversar com o povo na rua Com o cara da banca de jornal Com o açougueiro que eu falei hoje de manhã Com o pessoal do seu volta A da açougueira Se você conversar com o cara da banca de revista O cara fala a mesma coisa Ué, se o Neymar é fominha Então fominha, rapaz Para que isso? Eu te pergunto Eu te pergunto O que é Eu só gostaria de saber Se tem macho Se tem macho na seleção Para falar com ele Mas o Titi não tem uma psicologia acima do normal? Você fala que o Titi não é macho? Não Nesse momento não está sendo Ué, o Titi tem que chegar para ele E falar o que ele acha que o Neymar tem que fazer Nesse momento não está tendo macho Porque se o Titi Se o Titi for o cara que eu acho que ele é Ele vai sentar o Neymar numa cadeira E ele vai falar Ó, aqui não joga assim, velho Aqui não joga assim A seleção, ela joga coletivamente Independente de uma jogada ou outra Jogava até dois ou três jogos atrás Não está jogando mais Não está jogando mais coletivamente Desde que o Neymar chegou no Paris Saint-Germain Ontem criou Sabe quantas chances para fazer gol? Um a cinco O goleiro pegou muito Pegou muito Mas jogador inteligente Que eu me lembro Careca Serginho É... Dá assistência ao invés de fazer gol Reinaldo Cara, simplesmente dá um tapa do lar O centroavante fazia o gol Não passa aquela bola para o Romário Para ver o que dá Complicado Mas não tapa na cara, meu irmão É, complicado Mas hoje o Neymar é estrela da seleção Ué, mas... O cara que fala e não fala lá É o Neymar Mas o Gabriel Jesus Tem que baixar a cabeça para o Neymar Gabriel Jesus joga a une no 15 de Jaú Por acaso? Não, mas aí você vai comparar a força do Neymar com o Gabriel Jesus? Não, você não pode comparar o Neymar com o Gabriel Jesus Nem diz o gol de força Não, não, não Você não pode Você não pode Mas não pode? Não, não pode O Neymar é muito melhor que o Gabriel Jesus Por amor de Deus Não, não, não Não é isso Você não pode comparar o Neymar com o Gabriel Jesus Não está dizendo isso Em questão de habilidade Você não pode comparar O Neymar é gênio O Gabriel Jesus é um grande jogador Vocês estão dando para o jogador que não passa a bola para o companheiro do lado Não, não, não Não é isso Não estou dando autorização de nada Não estou dando autorização de nada André, tem pergunta aí Tem o pessoal que está mandando aí Tem o Jorge Echamba Olá, saludos desde Equador Jorge Echamba Saludos desde Equador Ah, recalou E vem para a Argentina Vai pegar a Argentina Daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta aí sobre isso É, porque a gente está falando isso do Chile Mesmo que o Chile vença o Brasil Se a Argentina vencer Ela está dentro da Copa Então o Brasil não prejudicaria exatamente A Argentina perdendo para o Chile É, quer dizer Prejudicaria caso a Argentina não vença o Equador Que o jogo vai ser lá no Equador Lá em Quito O Lucas perguntando se a Alemanha tem time para vencer o Brasil E tem um pessoal aqui de El Passo Tem time Eduardo Bernal Um forte abraço aos brasileiros O Rico Vilaça compactua da minha opinião Futebol é coletivo A Neymar é gênio Mas é muito fominha Como vocês estão falando Também Vocês estão falando não Eu estou falando E o Fefão está dando moral Não, não, não Estou dando moral Eu acho que ninguém tem que baixar a cabeça por Neymar Porque o futebol é coletivo Claro Se Neymar não quiser tocar bola Eu não estou falando aqui Que os caras tem que baixar a cabeça por Neymar Espera aí Vocês estão me interpretando mal Eu falei Que entre Neymar e Gabriel Jesus Em questão de habilidade Não há comparação Não há comparação Então pronto Estou falando de habilidade Que ele tentou dar Que você falou Olha lá Olha lá É o seguinte É assim Ele joga num time Para o qual eu torço No meu time Eu quero futebol coletivo Que está fazendo do meu time Um time sensacional Que é a seleção brasileira Se ele começou a mudar o estilo dele Porque ele vale 800 milhões de reais Isso é o problema dele Que ele tem que acertar com o treinador Meu irmão No meu time Eu não quero um cara jogando assim O Tite não gosta de cara assim também Olha Você está falando de torcer E tal Que você torce para o Brasil Você torce para a Argentina ir para a Copa Quero saber de você Que está acompanhando o nosso programa Mande a sua mensagem Você acha que a Argentina Tem que ir para a Copa A Argentina fará falta Se não for a Copa do Mundo da Rússia O que você acha? Fará muita falta Acho que não tem graça Se não for Não tem graça? É Lógico que facilitaria para o Brasil O Tite acho que quer mais É que a Argentina não vá mesmo É um adversário forte a mais Se vencer o Chile O Chile de repente também não for Melhor Mas faria muita falta A Argentina O Messi coitado Merece Merece jogar mais uma Copa Pois é O Messi fora da Copa Você imagina Você acha que a Argentina Tem que ir para a Copa? Você é favor Claro que tem Acho que uma Copa do Mundo sem a Argentina Vai perder aí Meio 50% da graça A Argentina é uma grande seleção Mas Tem que correr com as próprias pernas E não depender de ninguém E ó A gente estava conversando antes Exatamente o que o Lucas HC Está falando aqui Olha Preste atenção Quando o Neymar está com a bola Vem dois ou três jogadores Em cima dele Se ele passa a bola Para o Gabriel Ele está sozinho Tinha que falar com ele Ele estava sozinho mesmo Tinha que ter passado Eu não estou Não estou negando isso Mas o que eu estou falando É que o Neymar É a principal estrela da seleção E ainda não tem uma pessoa Que consiga Frear o Neymar E o ego dele Dentro da seleção Está exato Mas você estava falando Que os caras Têm que abaixar a cabeça Para ele Mas é porque ele é o principal Jogador do momento Não só da seleção Mas você está falando de brecar E depois você está falando Mas ele não vai ganhar sozinho Mas eu estou falando Que ninguém está conseguindo brecar o Neymar Vou falar uma coisa para você A imagem que me dói É a seguinte Se você olhar bem É jogado Porque nós somos jornalistas E a gente enxerga Mas a pergunta eu mudei Eu mudei a pergunta Você vai ver o Gabriel Jesus Fazer assim Quando ele não passa a bola O Gabriel Jesus Abaixa o braço E faz assim Baixa a cabeça Não tem a voz Para chegar e falar Ô Você está maluco Entendeu? Ele abaixa a cabeça E isto É prejudicial Para um jogador Como o Gabriel Jesus Porque pode tirar A moral dele no jogo Porque aí Sobra uma bola boa Para ele Que ele também não fez Sobrou Ele não faz o gol Ele fica Ele se intimida Se o Neymar Continuar com essa maneira De jogar Ele vai Intimidar alguns jogadores Mas eles são amigos Amigo é cacete Amigo passa a bola Para o outro Mas eles são amigos Tem pergunta aí? O Alex de Correa Que sempre participa Com a gente Opa que legal Valeu Ale Ele está lá em Portugal Falando o Neymar Grande jogador E vai ser o melhor do mundo Mas tem que soltar Mais a bola Abraço para vocês Bom programa Vuzadono Ele que está lá em Portugal E o Rico Vilaça Torcer para a Argentina Não dar Estão colhendo O que plantaram A seleção A gente É o Sampaoli Ele chegou Mas é o seguinte Eu não dei a minha opinião ainda E o Ceará também não falou Eu acho que a Argentina Tem que estar na Copa do Mundo Eu gosto da Argentina Eu acho que Que é uma equipe De tradição É uma equipe de peso E a Argentina Tem que estar na Copa do Mundo Vai fazer muita falta A Argentina Você imagina o Di Bala Não estando na Copa do Mundo Você imagina o Messi Não estando na Copa do Mundo Di Bala Bancação O próprio Sampaoli Não estando na Copa do Mundo Você também não acha Que vai fazer falta Ceará? Eu acho que a Argentina Faz falta A Argentina Como um time de futebol Que tem grandes jogadores Grandes jogadores Então Você pegar o time da Argentina Você vai ver que tem Isso eu não entendo Eu estava comentando isso Isso eu não entendo Como é que ela tem um treinador Como o Sampaoli Que é de primeiro mundo Como é que ela tem jogadores Do nível do Messi Do nível do Di Bala Do nível do... De Maria De Maria Masquerano Como é que é um time Desse tamanho Né Com esse prestígio Com essa camisa gloriosa Não está na Copa do Mundo Eu falo assim Eu quero que a Argentina Se dane A gente falar isso Enquanto brasileiro Enquanto torcedor Mas enquanto jornalista esportivo Um cara que vive disso aqui Eu acho que a Argentina Tinha que estar Agora eu vou falar para você E ficou complicado Como vocês estão lendo aí A Argentina tem 63% De chance De ficar fora da Copa É muita coisa Muita coisa Porque a Argentina Ela está com um desempenho Muito ruim Principalmente Quando o Balsa veio Que era uma porcaria Um técnico horroroso O Balsa horrível E aí o Sampaoli Está tentando botar A ordem na casa E dá uma olhada aí Vocês estão vendo aí A Argentina 25 pontos só A Argentina tem 25 pontos É a sexta colocada Nesse momento O Peru É o quinto colocado Também tem 25 pontos Aí um pouco mais acima Colômbia Chile Uruguai E Brasil O Brasil já classificado Para a Copa do Mundo Beleza Os outros ainda estão disputando A vaga Tem o pessoal Que é O Wagner Moraes Jr Argentina Seleção de tradição Merece sim estar na Copa E o Edson Tavares Muito difícil Para a gente Nesse classificar Mas se passar Segura os caras Da Copa do Mundo No que vem Pois é E olha o que o Alex Lopes Está dizendo O Neymar é um grande jogador Mas só pensa nele mesmo Isso vai atrapalhar O Brasil na Copa Pois é Ele só pensa nele Em campo Isso é verdade Eu acho E olha Eu vou te falar uma coisa Só Vamos lembrar Que a Argentina Vai jogar na altitude Que é um jogo difícil Contra o Equador Mas a Argentina Assim O que eu acho assim A Argentina ganha do Equador E bem Se a Argentina ganhar do Equador A Argentina está classificada Se ela fizer a lição de casa Ela não precisa de outros resultados Ela ganha do Equador E vai para 28 Isso O Peru e Colômbia Vão se enfrentar O Peru vai ganhar da Colômbia Pronto E o Brasil vai ganhando o Chile Quem vai se ferrar é o Chile Vamos mostrar lá Vamos mostrar um pouquinho Olha lá A próxima rodada A próxima rodada Brasil e Venezuela Paraguai e Venezuela Brasil e Chile Equador e Argentina Que vai ser na altitude Esse jogo Peru e Colômbia Uruguai e Bolívia Uruguai Acho que ganha da Bolívia Com muita tranquilidade Vai jogar dentro de casa Vai fazer a lição de casa E você quer Mas a Argentina Vai ter dificuldades Para caramba Para ganhar do Equador Aí Peru e Colômbia Eles vão se enfrentar E um pode acabar matando o outro E o Brasil vai pegar o Chile Se o Brasil perder para o Chile A situação da Argentina Se a Argentina não ganhar Fica complicada Porque é o seguinte Se o Paraguai vence Se o Paraguai A Argentina E o Peru Vencem O Chile está fora E o Chile não vence o Brasil Ele está fora O Chile vai tomar um sacode O Valdívia jogou ontem Deu assistência Jogou muito O Valdívia E se o Paraguai E se o Paraguai O Brasil O Brasil Não vai perder No Allianz Parque Para o Chile Não existe essa possibilidade De em São Paulo Essa seleção brasileira Fazer uma bobagem Dessa aí Esquece isso Dizesse que o Chile Vai vir em Manso Mas o Chile vai vir com tudo O Chile vai vir em Manso E o Brasil vai com o quê? E o Brasil vai com o quê? Também vai O Brasil está já classificado E olha Se o Paraguai Vencer a Venezuela E a Argentina tropeçar O Paraguai já está na frente Da Argentina Também 24 pontos tem o Paraguai 25 tem a Argentina E 25 tem o Peru Então quer dizer E de repente o Chile Não venceu o Paraguai Exato Aí a gente vai cair fora De que Arce é o treinador do Paraguai Exatamente O que vai se ferrar É esse time do Chile O Chile está complicado O Peru vai ganhar O Chile vai perder E a Argentina vai ganhar Ó Temos participação Argentina Vamos lá Vamos lá Cecel Cruz O Mundial Sim Brasil E Argentina Não tem sentido A Cecília Sanches A Argentina tem que ficar Copa sem a Argentina É igual sorvete Sundae sem cobertura Ó E o José Uberdancena Torci muito para a Argentina Mas vai se classificar Senão a Copa não tem graça É exatamente Pior que a Argentina Como a gente mostrou Na classificação Em 17 jogos Fez 16 gols Pois é De menos de um gol por partida Ó Se a Argentina Venceu o Equador Beleza Agora se a Argentina Tropeçar o Equador É A Argentina Se empatar com o Equador Ela vai precisar Só para vocês terem uma ideia Ela vai precisar Que pelo menos 2 de 3 resultados possíveis Aconteçam O Peru perder para a Colômbia E Lima O Paraguai Não vencer a Venezuela Em Assumpção E o Chile perder Por mais de um gol Para o Brasil Dentro de casa Agora se perder Para o Equador Aí a situação Fica ainda mais complicada Aí já está eliminado Se a Argentina perder Já é Mas a Argentina Só defende Não Ela tem chance ainda De ficar na quinta colocação Na zona de repescagem Se perder Mesmo derrotar do Equador Mas para isso vai precisar De dois resultados combinados Uma derrota do Peru Por maior diferença de gols Para o seu próprio revés E o empate ou derrota Do Paraguai Diante da Venezuela Então a situação Está complicada Para a seleção da Argentina O Equador Não quer mais nada Com nada Não tem mais chance De classificar Então isso facilitaria um pouco Então tem que vencer De qualquer jeito Mas acho que o Equador Também é querer Prejudicar um pouquinho Agora a Argentina A gente sabe que está Com uma péssima pontaria Não fez gol ainda Com o Sampaoli Mas a Argentina Nos três jogos Com o Sampaoli Não fez gol Será? Não fez gol Ah não Ela fez com a Venezuela No Monumental de Noem Foi gol contra Gol contra Sete meses e meio Sete meses e meio A seleção da Argentina Não faz um gol Pro Último sal Gol contra Mas eu estou falando Gol contra Não conta 73 chutes Eu acho que o Sampaoli Está tentando colocar A ordem na casa Porque o Balsa Arrebentou a seleção Da Argentina Essa é a verdade Balsa arrebentou Balsa é uma porcaria O Sampaoli pode não ir Para a Copa Mas o Balsa já está Treino na Arábia Saudita Já está classificado Por que você acha Você que está Acompanhando o nosso programa Por que você acha Que o Brasil Que a Argentina Não marca gol Manda sua mensagem Tem mensagem aí André O pessoal está O papel do técnico Não é muito valorizado Não Não sei se ele está Perguntando Do Sampaoli E que o Cecel Cruz Do Peru Una final de Copa Mundial Brasil e Argentina Detiene el mundo Por 90 minutos Nossa Ou seja Para o mundo Por 90 minutos Olha é verdade É verdade Brasil e Argentina Para tudo Clássica do Futebol Mundial Tem mais mensagem aí O Rico Vilaça Programa excelente Mas se a Argentina Não vai para a Copa Se for para assistir Vai ser da arquibancada Ele falando que a Argentina Não vai se classificar E o Alex Lopes A Argentina se classificou Com o que vinha acontecendo Com o Brasil O técnico Ele está concordando Bausa prejudicou A Argentina Igual estava prejudicando O Brasil Bausa é um dos piores técnicos Que eu já vi Ele no São Paulo Foi um fiasco Campeão da Libertadores Pelo São Lourenço Campeão da Libertadores Pelo São Lourenço Mas essas milagres acontecem Mas ele é horrível Horrível Ruim Vocês estão fazendo conjecturas Mas você tem que pensar o seguinte Claramente A Argentina pode não ir Para a Copa do Mundo Ponto Pode não ir para a Copa do Mundo Acabou Vocês acham que a Argentina Vai para a Copa do Mundo? Manda sua mensagem Eu quero saber de vocês Vocês acham realmente Que a Argentina vai para a Copa do Mundo? Manda sua mensagem Fala, senhora Completa Eu acho que Eu torço para a Argentina Ir para a Copa do Mundo Eu falei aqui que eu não estou nem para a Argentina É que eu não estou mesmo Eu torço para o Brasil O Brasil indo lá O resto eu quero que se dane Entendeu? É da Pacheco, hein? Que Pachecaço você é Que eu gosto do tipo do Brasil Pacheco, pô Gosto E o Alex Lopes Eu vou além bem do Tite aqui, né? Ele fala que gostaria que o Peru e o Paraguai passasse Que a Argentina não merece passar Tem história, mas não tem merecimento Não tem merecimento mesmo A história do merecimento do Tite, né? Então está sem merecimento mesmo É time ruim de bola É o Magal Ruim de bola também Não, já que vocês estão falando de técnico Quem é o técnico do Peru? É o Garaca O Gareca O Palmeiras Quanto jogo de defesa? 14 Foi escurraçado Porque aqui no Brasil a gente tem essa mania ridícula de escurraçar até que ele foi estrangeiro Você está falando do treinador da Argentina O Gênio, o Lelelé, não vai E o outro que você falou que é ruim, vai O Balsa O Balsa é uma porcaria Peraí, peraí Peraí, essa vai pra Copa Ó, vocês acham que o Messi vai fazer falta na Copa do Mundo? Manda a sua mensagem Tem mais mensagem aí? E o Gareca não tem material humano, né? Não Tem o quê? Tem o Trauco, o Guerreiro O Cueva Ah, só um detalhe A gente vai falar do Messi Só um detalhe O Gareca foi muito injustiçado aqui 14 jogos Não dá pra avaliar um trabalho Um, o Palmeiras estava sem dinheiro na época Montou um time porcaria Jogadores do Palmeiras eram horríveis E o Paulo Nobre falou A gente precisa montar um time fraco Pra gente botar as finanças em ordem E depois o time ressurgir das cinzas Foi o que o Paulo Nobre fez Mas o Gareca não tinha elenco pra ter um bom futebol dentro do Palmeiras Então ele foi injustiçado aqui Vamos lá, vamos falar do Messi aí Tem o pessoal falando do Messi Porque o Messi vai Na minha opinião O Messi vai fazer muita falta na Copa do Mundo Você não pode Entre os três maiores jogadores do mundo Um dos cotados não pode estar fora da Copa Pode, isso é discurso que você está fazendo Como faria falta Por que discurso que eu estou fazendo? Por que discurso que eu estou fazendo? O time dele não está jogando Você está fazendo um discurso vazio O time dele não está jogando Ah, não pode Não pode Não pode o quê? Claro que pode Ele vai fazer muita falta É, vai fazer falta Mas o time dele está ruim de bola O Levan Doves O Messi que por exemplo está deitando lá na Polônia A Polônia já está praticamente um pontinho Vai para fora Pois é, mas o Messi vai fazer muita falta Pelo amor de Deus Vai fazer falta É, eu acho O Messi vai fazer falta Ó, o Rico Vilassa aqui participando conosco Sampaoli é técnico Não faz milagres Eu acho que a Argentina não vai Ele está falando que o Messi de Maria E um monte de milionários da seleção hermana Estão pipocando Olha só, você acha que está pipocando? Não, pipocando não está Não? Não Você acha que eles não estão conseguindo jogar mesmo? Não está pipocando Mas a falsa ideia de que a bomboneira ia fazer a diferença Falsa eu vou dizer por quê Porque a bomboneira é o estádio do Boca Cuja torcida não estava lá ontem Não era a torcida do Boca Era a torcida da Argentina Então é outro tipo de inferno Se é a torcida do Boca Aí sim que é batalha Ó, vamos fazer o seguinte Tem umas memes que estão rolando aí na internet Sobre a Argentina Vamos ver O pessoal não está perdoando a Argentina não Está bem legal A gente vai soltar agora para vocês verem Olha aí o Messi Naufragando Junto com os jogadores da seleção argentina Lá pedindo socorro E o barco indo embora Olha lá o barco da Copa do Mundo da Rússia Indo embora Muito legal Os caras estão zoando para caramba a Argentina A brasileira não perdoa Quando a Argentina está em uma fase ruim Não tem jeito, né? Olha essa aí Olha lá Rússia 2018 Argentina A namorada do cara é a Argentina E o cara olhando para outro A Copa que é o Peru É a Copa que é o Peru Está sério, muito legal Bem bolada essa também Gostei Essa foi boa, hein, será? É, eu mesmo Esse neve foi recriado, né? Essa ficou legal para caramba Tem mais alguma? Tem? Não São essas duas aí Eu muito gostei para dar risada O Alex Lopes falou aqui Já que vocês falaram do crack Concordando com o Ceará Ibrahimovic é mito E não estava na Copa passada É verdade, mas faz falta É mais mito que Ibrahimovic? Por isso que a Champions Às vezes ela é mais democrática Que a Copa do Mundo Porque tem alguns jogadores Que não conseguem Pelas suas seleções Estarem na Copa do Mundo E na Champions Todos os maiores do mundo O Ribeirinho tem moral O Roberto Ribeirinho tem moral com a gente Tem muita moral Sabe qual é o maior centroavante? O maior centroavante Que ele viu jogar Nos últimos dez anos Ibrahimovic O Ribeirinho O Ryan Giggs Por exemplo Que era do Manchester United Nunca conseguiu ir para a Copa Porque o Maris de Gales Não conseguia ir Pois é Ela é um fenômeno Ó Vamos mostrar um pouquinho mais das musas A gente vai mostrar um pouquinho mais das musas A gente já mostrou no começo do programa Porque eu quero que você continue Votando com a gente Quem você prefere Mostra a musa do Brasil primeiro Olha aí A Katiele Katsumi 26 anos Baiana 103 centímetros de caixa Ela já foi musa do Bahia E da X-Nove Polistano Coelhinha da Playboy também É enfermeira Fez uns frio lá no SAMU Meu Deus do céu Qualquer um capota Eu vou te falar Eu estou passando mal Uma enfermeira dessa Vem aqui me acudir Eu tenho infarto Recupero Estou passando mal do rim Porque eu tenho problema de pedra no rim Porra Aí eu morro do coração Com uma enfermeira dessa Pelo amor de Deus E ela está concorrendo Com quem gostou dela Mande a sua mensagem aqui Katiele Katsumi É isso? Katumi Katiele Katsumi É isso aí Mande a sua mensagem Vote na musa do Brasil Se você gostou Porque ela está concorrendo Com uma chilena Com uma chilena Já que teremos Brasil e Chile Na terça-feira No Allianz Parque Às oito e meia da noite Essa é a Daniela Chaves Torcedora chilena Se a Daniela na época Com essa proposta Que ela está fazendo aí Antigamente Não chamava de bisca, né? De bisca Porque o que aconteceu Será foi o seguinte O namorado dela Estava lá Fez aniversário E ela falou o seguinte Eu vou te dar de presente A minha amiga E por isso Ela ficou chamada De musa do sexo atriz Musa do sexo atriz? Ou bisca? Isso é a palavra Ela deu uma passeada No Cristiano Ronaldo Também Depois ela desmentiu Parece que depois Ela desmentiu Ela queria a mídia Ela foi capa da Playboy No México Em julho de 2015 E a torcedora do O'Higgins Time que não é muito famoso Lá no Chile E foi considerada A musa da Copa América De 2015 Mas vou te falar uma coisa Ela queria a mídia Mas ela falando Que saiu com o Cristiano Ronaldo O bom é pro Cristiano Ronaldo Que saiu com moral Faz presença VIP Ganha uma grana E se o Chile Fica fora da Copa Ela não vai estar lá na Rússia E aí? Pois é E aí? Como é que é? Ela não vai colocar o celular Ali dentro É Que nem a outra Lá? É Paraguai É lá? Onde ela botou o celular? Onde ela botou o celular? É ali pertinho Aqui no chuteão Verbeg Era Paraguai Isso A Paraguai Vamos falar de seleção brasileira? A via industrial Onde eu nasci Ela é chamada de piscala É isso Ó Se eu só completar as dúvidas Vamos lá Vamos lá O Wagner Júnior falando Que certeza que o Messi vai fazer falta Se a Argentina não for da Copa Ai, claro Futebol é arte E na arte do futebol Esse cara dá aula O Nelson Monteiro também Respondendo a pergunta que o Fefom fez Vai fazer falta Sem dúvidas também O Batista Borges pedindo um abraço Para Patos de Minas Que legal Um grande abraço para Patos de Minas Está com a gente aí E o Domingos Francisco Afonso falando que Embora a mínima A Argentina ainda tem chance Sim, de ir para a Copa Vamos falar agora da seleção brasileira Porque é o seguinte Quais são as dúvidas do Tite na seleção? A seleção não está fechada E o Tite chegou a dizer isso, né? Quais são as dúvidas do Tite na seleção? Eu acho que não tem nenhuma Você acha que duas ou três vagas? Três, vai Põe três Você, Felipe, o que você acha? Também, vou na do Ceará É? Acho que o time está praticamente O que vai depender na reta final mesmo Dois meses antes da Copa Um mês Se nenhum jogador se machucar, né? Como toda a Copa acontece Aí sai alguém Tem que chamar outra de última hora Mas o Tite, com certeza Já tem o time dele na cabeça O Thiago O Thiago machucou Eu não sei Eu quero saber de vocês aí O que vocês acham, né? Se realmente Quais as dúvidas do Tite Para a seleção brasileira Eu acho que o Tite tem Uma dúvida No gol Eu não acho que o Cássio já esteja Entre os três que vão para a Copa Eu acho que esse ainda está em aberto Porque tem o Diego Alves Que eu acho que pode entrar O próprio Wanderlei Correndo por favor Wanderlei Correndo por favor Mas o Wanderlei acho mais difícil Eu acho que é mais o Diego Alves Tem um lateral direito Eu acho que ele ainda não definiu O Dani Alves definido Mas o outro lateral Não está definido Faz sentido Eu acho que o Fagner Ele está fechado com o Fagner Vamos ver Dois meias E um atacante O atacante Ele levando o Diego Tardelli Ele deixa bem claro Que ele ainda procura Porque Diego Tardelli Tyson Os caras estão na disputa ali E dois meias O Juliano É convocado E não é Eu acho que ele ainda Tem dois meias em aberto O que você acha? Concordo Concordo com você O Tyson é isso O Tyson fez gol na Champions Mas não um cara Que inspira muito Confiança Apesar de já ter Mas eu acho que na frente A principal dúvida Diego Tardelli Ou Tyson Eis a questão Pediram Bruno Henrique Dos Santos Eu acho Bruno Henrique Vamos guardar O Arthur do Grêmio Também não deve ir Ele levou Eu acho que o Arthur Pode ser uma das surpresas do Meia Eu acho Pode ser uma surpresa Eu acho que o Arthur Ele pode ser um dos convocados Da Meia Eu acho Eu acho Filipe O que o pessoal está falando aí Vamos lá Domingos Francisco Está aqui O Rico Vilhaço O Vanderlei Merece uma chance sim Então fico com a esperança De ver Domingos Pena que Rodeado Bom Por enquanto É isso Eu acho que o Domingos está falando Do Neymar Tem mais aí? Tem mais aí? É acho que ele está falando Do Neymar Que ele estava muito marcado E tal E por isso ele quis finalizar todas O Lucas Falando que o Everton Ribeiro Merece Uma vaga também Na seleção Difícil né? Acho que já teve Já passou O Tite disse Ele deve ser convocado ainda O Tite disse que Observa 50 jogadores ainda Você acha que Estou achando que ele está exagerando Nesse número aí Eu acho o Tite O cara bastante sincero Não, tudo bem Mas o que eu Estou com Eu estou com Muita birra Com o negócio do Neymar Eu acho que alguém tinha que encostar nele Para conversar com ele É possível Porque O jogo de futebol E ficar irritado O Neymar depois do jogo Falou A gente vai dar 100% Do que a gente pode Contra o Chile Mas é evidente que vai dar Isso que eu estou falando Então Então o Neymar está empolgado Para jogar contra o Chile A gente não pode A gente não pode achar A gente não pode achar Em San Concierto Olha aqui O Neymar jogando pelado Apanhava no meu bairro Apanhava Era o jogo principal Jogador do time E apanhava na cara Só que toda vez que o Neymar Apanha Ele levanta e joga melhor Levanta e joga melhor Aqui em São Paulo Ele apanhava na cara Porque o cara que não passa bola Você dava um safanão nele Apanha no viciário É? Apanha no viciário Você derrubava ele Olha quem o José Obedecerna está pedindo na seleção Quem? Leva o Fred Mas ele está falando sem problemas Mas peraí Se o dia que está observando 50 jogadores É capaz o cara estar nessa Se o Fred é matador vai Pois é O brasileiro é difícil A última Copa Qual que foi o apelido dele mesmo? Cone Cone? Cone Acho que a seleção Não chegava ali também Ah, mas pelo amor de Deus Você acha que o Neymar vai ser decisivo Ele que está falando Que o Brasil vai dar 100% contra o Chile Ele deve estar falando em causa própria Eu acho O Neymar sempre é decisivo Vai ser decisivo? O que a gente está discutindo aqui O que a gente discute aqui O que a gente está discutindo Não é a bola do Neymar Não é o futebol dele E sim a postura Com os colegas Camaradagem Isso A gente que está discutindo aqui é o seguinte Não adianta ele sair abraçado na foto Com o Gabriel Jesus Nem abraçado com o Fernando Aí no campo ele não passa a bola para os caras Ele tem que jogar para o time Para a seleção brasileira Ele não tem que jogar para o Neymar Ele é gênio jogando bola Ele é genial jogando bola Ele é um jogador sensacional Ele é um jogador acima da média Entendeu? Ele é tudo o que você quiser Mas ele precisa passar a bola para os companheiros Porque o futebol É dessa forma E o Brasil está na situação que está agora Porque jogou dessa forma até outro dia Não está jogando mais E todo mundo está falando a mesma coisa Você está dizendo que o Neymar está brecando a seleção Hoje Hoje Está brecando a seleção Não está brecando a seleção Não está brecando a seleção Não está brecando a seleção Ele está jogando de forma diferente Se ele está jogando individualmente Ele está brecando a seleção O Ceará E tem duas coincidências nisso Depois que o Brasil garantiu a vaga na Copa E depois que ele foi para o Paris Saint-Germain Que ele começou a ser mais fominha Não sei se tem o posicionamento do Paris Saint-Germain É um sucesso Muito sucesso Já estamos na Copa Agora vou Porque antes ele não estava fominha Como o Tite, por exemplo Foi decisivo Nesses jogos Para garantir o Brasil na Copa Como o garçom passando a bola O cara estava sensacional Agora É difícil Mas não é uma honra para o Neymar Jogar com o Tite Eu já vou fazer essa pergunta para o pessoal Antes vamos ver as mensagens Que o pessoal está mandando Por favor, André O Alex Lopes Uma das que eu pensei aqui Tem muito ex-corintiano nessa seleção Na minha opinião O Renato Augusto não é de seleção Ele está falando Não é? Não é de seleção Esse eu acho que é uma das vagas Eu acho que junto com o Juliano Será, desculpa te interromper Eu acho que esse pode ser Um cara que pode ficar fora da lista Mas é de confiança Eu acho que são duas vagas Alex Lopes Alex Lopes Eu vou falar uma coisa para você Você pode marcar num papel Guardar no bolso E me cobrar Quando vier a Convocação principal da seleção brasileira Não é Neymar E 23 E 22 É Renato Augusto e 22 O Tite O Renato Augusto É de absoluta confiança no Tite Pode até não jogar É de absoluta confiança no Tite O Paulinho é de absoluta confiança no Tite Paulinho sim O Renato Augusto só veio Para arrumar uma coisa que o Tite precisava Dar confiança Acertar o time para ele dentro de campo Ele é o treinador do Tite dentro de campo Entendeu? Ele não jogou muito, muito ontem Não jogou muito ontem E ninguém jogou muito ontem Porque quando você sobe no avião Chega a 3km, 650km de altura Você abre a porta no avião Eu quero saber se você vai respirar Que ar que você vai respirar É duro Entendeu? É duro Então é muito complicado É complicado Na Copa de 94 O Tafarel O Brasil foi jogar lá Eu fui no jogo O Tafarel Foi na Copa América um pouco antes Ou eliminatória O Brasil foi jogar lá E perdemos o jogo para a Bolívia O Tafarel foi aquecer O Mazinho O Mazinho subiu no túnel Deu duas corridinhas Caiu e começou a vomitar no gramado O Tafarel agarrou a trave E começou a vomitar na trave Entendeu? Não, é complicado É muito complicado É, é É muito complicado E você estava falando do Tite O que vocês acham, hein? Que os caras jogam pelo Tite O Neymar, principalmente Eles jogam pelo Tite Eu quero saber de vocês aí O que o pessoal está falando aí, André O Luan Esteves falando o seguinte O Renato Augusto caiu muito de rendimento Já fazem ao menos três jogos Que não demonstram o futebol Caiu muito Mas ele tem a confiança do técnico Tem aquele papel que ele faz também ali Caindo mais para a esquerda O Marcelo sobe que nem louco Ele vai dar uma seguradinha Ele cobre Ele marca Ele cobre, claro Ele cobre Marca Ele é de confiança tática do Tite Não deixa o time desarmar Você entende, Fifoto? Não deixa o time desarmar Tomamos um gol, calma Calma Vamos aqui Você fica ali Cara que coordena E olha o que a gente está chamando É uma honra jogar para o Tite Foi o que o Neymar disse É uma honra jogar para o Tite Você está cornetando o cara Mas o cara Ele diz que é uma honra O Renato Augusto Sérgio Nicole Eu acho que sim O Renato Augusto É de seleção Porque na posição dele Não tem ninguém melhor que ele Ele opinando aqui O Sérgio Nicole Concorda, Filipe? Ó, eu quero falar O Álvaro Marques O Neymar Já está a milho Ele desenhou um milhozinho aqui Acho que é milho Ele está jogando só para ele mesmo Milionário É, o milionário E o Sérgio Nicole O Neymar só joga pelo nome dele Você entende o que eu estou falando, Fifoto? Eu não estou falando Falar até para apagar e eu falo, né? É, pois é Eu não estou aqui Esculhambando o Neymar Eu estou sendo bem claro O Neymar É o maior jogador do Brasil É É um dos maiores jogadores do mundo Eu acho também Não vai ganhar bola Quem vai ganhar bola é o Cristiano Ronaldo Mas vai estar lá Não vai ganhar Mas o ano que vem pode ganhar Pode ganhar o ano que vem Mas o que eu quero dizer é o seguinte Para a seleção brasileira Ele precisa jogar como ele estava jogando Não como ele está jogando agora Como ele estava jogando há dois jogos atrás Entendi o que você está falando É só isso que eu estou falando Mais nada E outra É que eu não vou falar a palavra que eu estou com vontade de falar aqui Mas eu sou um cara extremamente sincero Sempre me conhece Claro Não fica em cima do muro Entendeu? Se não chegar Uma conversa nele Ele toma conta de um time que ele não tem que tomar E na Copa do Mundo vai precisar da coletividade E só nos dois estagiários Vamos lá Vamos lá Tem mais uma Só nos dois estagiários 28ª rodada da Série B E aí? Quem você acha que vai ganhar? O Oeste O Guarani Manda sua mensagem para a gente O que dá para esperar desse jogo aí? O Guarani Que coisa também O Guarani começou bem Agora parece que existe alguma paz lá em Campinas Eu moro lá Parece que existe alguma paz O Oeste está muito bem Muito bem no campeonato Masinho, Messi e Black Messinho, Messinho Está em sétimo Está em sétimo Está em sétimo Olha lá Então o Oeste tem vontade O Oeste tem bola O Oeste vai jogar em casa E para o Guarani é um jogo Décimo segundo colocado o Guarani Para o Guarani é um jogo que está numa situação terrível Mas está mais ou menos Agora eu vou falar para vocês Mandar o Vadão embora também Ele foi para a seleção Ele foi mandando ele embora Ou foi para a seleção Ele foi mandando ele embora Você acha que os caras não queriam ele? A imprensa telefonou para ele Vadão, você caiu A imprensa falou para ele? A imprensa falou para ele Como acontece em todos os clubes do Brasil É uma várzea, uma vergonha Uma falta de respeito O cara avisa a imprensa Antes de avisar o técnico Os clubes do Brasil são muito mal administrados E realmente acaba dando essa palhaçada Que acontece sempre Realmente uma várzea mesmo E o Oeste vai dar marmita? Tem uma matéria muito bacana Que a gente fez no portado da estrela Falando isso O Oeste vai dar marmita com um quilo de comida Para quem for nesse jogo contra o Guarani Caramba Eu falo do São Paulo aqui Que o cara vende o ingresso a preço de um chiclete O Oeste está dando marmita Marmita com geladinha ainda Caramba, que várzea isso aí Belação, belação Belação, o clube não ganha nada Quando você falou barmita aqui Aqui no estúdio tem quatro pessoas Meu filho está sentado ali Na hora ele fez assim Barmita? Ele já está pensando em um jogo Está todo mundo querendo comer Vai virar uma farofada aí O que eles vão pagar de faxineiro no jogo depois? Agora vamos para a musa vencedora O Alex Fogassa vai soltar aí para a gente Quem venceu? Quem que foi? Olha só! Felipe Jardim Catiele Katsumi Busa vencedora Vamos lá, Catiele, né? Catiele Katsumi Olha, eu pensei que era japonesa Mas ela é baiana mesmo 26 anos 103 centímetros de caixa Eu queria ouvir o nosso amiguinho falando sobre essa mocinha aí Muito bonita, enfermeira E parabéns, né? É, parabéns Olha, eu vou te falar Até eu ficarei com sotaque, viu? Baiana, amor Pelo amor de Deus Se você enxergar bem a Katsumi Dá uma olhada Veja aqui Estou vendo Estou vendo com muita atenção Imagine essa mulher com 40 anos e dois filhos Espetacular E assim linda Pelo amor de Deus Vamos lá O Sérgio Bipoli falando que vai dar Guarani Opa E apesar do Guarani estar nessa situação terrível O jogo vai ser na Arena Barueri O Sérgio Nicoli Está confiante Está confiante Ó, o RedeTV FC fica por aqui Infelizmente o nosso programa acabou por causa do tempo Caramba A gente precisa terminar aqui Valeu, pessoal Obrigado, André Muito obrigado Valeu, viu? Valeu, Ceará Um abraço, hein? Obrigado Bom jogo amanhã Valeu, Felipe Obrigado, hein? Gente, fui Dá todo mundo tchau Aê Termina com o Mestre, hein? Só ele está com cabeça pra... Um abraço, ó... Vai归 li denke aqui through... Que é um abraço? É um abraço, é um abraço... Bem comigo...